Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A contaminação de veículos por bactérias, a redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras, ouvidor externo da Defensoria Pública de Altamira abre processo seletivo, campanha nacional incentiva a circulação de moedas, a primeira jornada acadêmica de medicina do Xingu, e na entrevista de hoje vamos falar sobre suicídio. Hoje é terça-feira, 5 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde e de uma situação que muitas vezes passa despercebida, a contaminação de veículos por bactérias. Uma análise feita pela Faculdade de Campinas das partes internas de 26 carros de passeio mostrou a presença de micro-organismos em todos os itens. De acordo com os profissionais, a contaminação acontece pela falta de higiene do usuário do veículo e pode ocasionar diversas doenças. A falta de higienização das mãos, comer dentro dos veículos e adiar a limpeza interna dos carros pode contribuir com a proliferação de cerca de 10 mil fungos e bactérias nocivos à saúde. É o que aponta uma pesquisa da Faculdade de Biomedicina de Campinas. Em princípio, esse tipo de pesquisa é muito importante de ser divulgado porque ela mostra a importância da higiene pessoal. Porque nenhuma das bactérias que foi relatada na experiência, nenhum daqueles micro-organismos que foi dito como encontrado nos veículos, eles nasceram no veículo. Eles foram levados, eles foram levados por uma contaminação muito provavelmente de mãos, já que o volante foi o local onde a maior incidência foi encontrada. Então, muito provavelmente, aquilo foi levado por mãos. Então, são mãos que carrearam as bactérias, não foi outra coisa. De acordo com a pesquisa, somente no volante dos veículos foram encontradas mais de 700 espécies de bactérias e organismos vivos. Um número quase 10 vezes maior que as bactérias encontradas em banheiros públicos. Das que foram isoladas, principalmente infecções diarreicas, processos diarreicos. Alguns autolimitados, de curta duração, e alguns de uma duração mais longa, como é o caso da Shigella. O problema é que todo o processo diarreico leva a um processo de desidratação. Então, é preciso ter muito cuidado de que maneira o paciente vai ser afetado. Mas o grande problema ali são os processos diarreicos. Fora isso, o aspergílos pode trazer uma infecção pulmonar, pode trazer uma infecção, um problema hepático, mas muito a longo prazo. Mas principalmente as doenças diarreicas. Aqui neste Lava Jato é oferecido há cerca de 4 anos o serviço de higienização dos veículos. É usado um produto neutro, desencrastante em tese, que ele não prejudica a saúde, muito menos para quem tem alergia ou problemas respiratórios. Esse produto faz a limpeza do veículo, desde os tecidos, os plásticos que contém dentro dele. E priorizando também onde você utiliza mais é a parte do veículo, que é o volante, que é o principal transmissor de onde vem fungos e bactérias. O tempo de higienização depende do uso do carro, mas pode ser feito no prazo máximo de 6 meses. Isso depende muito da questão do usuário, como é que ele trata o seu carro, se ele vem sempre limpando de 15 a 15 dias, de 20 a 20 dias do seu automóvel. Mas isso a gente põe uma média de 6 a 6 meses, que seria uma prevenção. Então vai depender muito do tecido do carro, se ele é tecido, se ele tem banco de couro, se aquele cliente, o usuário, ele trabalha muito com alimento, com sujeira, se usa muito a academia, enfim, tem muitas questões, muitas variáveis. Mas uma média de 6 a 6 meses seria um tempo padrão para que esse cliente tenha uma prevenção até a questão da sua saúde. Dados divulgados no mês de agosto pela delegacia de Macapá mostram que a capital registrou mais de 3 mil casos de violência contra as mulheres este ano. E de acordo com o levantamento, entre os meses de janeiro a julho, mais de 40% das ocorrências envolveram ameaça. Entre as principais ocorrências estão a ameaça, lesão corporal, estupro e injúria. Elas ajudaram a contribuir para a estatística negativa da violência doméstica, emocional ou física contra mulheres na capital do Amapá este ano. 80% desta prática de violência são provocados por companheiros, ex-companheiros e namorados. Poucos casos fogem desse parâmetro, sendo irmão, pai, mas a grande maioria são aqueles que não aceitam a decisão da vítima de terminar o relacionamento. Nos sete primeiros meses deste ano, 3.530 ocorrências foram registradas na delegacia de crimes contra a mulher de Macapá. Desse percentual, mais de 40% são de ameaças, dos quais os acusados usam a força física ou psicológica para oprimir as vítimas. Segundo a delegacia, a partir da denúncia, o caso vai para a justiça, que determina o afastamento do agressor ou decreta a prisão dele, dependendo do caso. E vamos continuar falando de violência e dos assassinatos no Brasil. Ao menos 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais têm um parente ou amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio, isto é, 35% da população do país. A proporção vai a 40% entre homens e 38% entre os negros, segundo pesquisa inédita da Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Vida, uma iniciativa que busca reduzir os homicídios na América Latina. E de acordo com o levantamento, 16 milhões de brasileiros perderam um parente ou amigo assassinado por um policial ou guarda municipal, chegando a 17% da população entre 16 e 24 anos. As entrevistas foram realizadas em 150 municípios de pequeno, médio e grande porte. E agora vamos falar de economia e com uma notícia que vai pesar no bolso. O preço da gasolina sofreu reajuste e agora está 4,5% mais caro. O Diese Pará estima que o aumento também provoque alta no preço da alimentação dos paraenses. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira uma nova elevação nos preços da gasolina em suas refinarias, que passam a acumular alta de mais de 10% em poucos dias de setembro. O novo reajuste de 3,3%, terceiro só neste mês, acontece após o furacão Harvey fechar refinarias nos Estados Unidos e disparar os valores dos combustíveis semana passada. A Petrobras informou que o novo reajuste foi decidido por seu grupo executivo de mercado e preços, convocado quando há necessidade de reajustar os combustíveis em mais de 7% para cima ou para baixo em um único mês. Na semana passada, a companhia já havia anunciado o reajuste de 4,2%. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que o preço médio da gasolina para o consumidor atingiu o maior valor do ano na semana passada, de R$ 3,78 o litro. E agora vamos falar sobre segurança nos rios da Amazônia. A Capitania dos Portos começa as vistorias de embarcações para a Romareia Fluvial do Sírio de Nazaré, no Amapá. A Romareia Fluvial deve reunir 50 embarcações no dia 6 de outubro, num percurso entre as comunidades ribeirinhas ao longo dos rios Amazonas e Matapi. A Capitania dos Portos já está recebendo as inscrições de barcos interessados em acompanhar o percurso. Estes precisam passar por vistoria. A Romareia faz parte da programação oficial do Sírio de Nazaré em Macapá, onde tem participação de muitos fiéis que acompanham a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na região ribeirinha. As embarcações passarão pela vistoria, principalmente com os itens de segurança, como botes e coletes salva-vidas em dia. O piloto precisa ser habilitado e a embarcação também tem que ter sua documentação atualizada. Representantes da sociedade civil interessados em ocupar o cargo de ouvidor externo da Defensoria Pública do Estado poderão nos próximos dias se habilitar no processo de seleção para o cargo lançado no edital durante a audiência pública em Altamira. No evento, foram apresentados e discutidos os requisitos para a elaboração da lista tríplice. A audiência pública aconteceu no Centro de Convenções e Cursos de Altamira e discutiu sobre as eleições para o cargo de ouvidor externo da Defensoria Pública do Estado do Pará. A ouvidoria externa é um órgão auxiliar da Defensoria Pública que tem como função servir de elo e de ligação entre a sociedade civil e a Defensoria Pública, possibilitando com que a sociedade civil participe da construção da política pública de acesso à justiça. O ouvidor externo vai ser o elo da Defensoria Pública com os movimentos sociais. Ele vai elaborar relatórios, vai encaminhar para a Defensoria Pública os ensejos, os almejos dos movimentos sociais, além de que fiscalizar, solicitar junto ao defensor geral qual é a política que vai ser aplicada na Defensoria Pública em relação aos direitos humanos, em relação aos movimentos sociais. Hoje nós vamos divulgar o edital, vamos tirar as dúvidas, vamos explicar quem pode ser candidato, quem vai poder votar nesse candidato e o calendário eleitoral. A Defensoria difere das demais ouvidorias dos integrantes do sistema de justiça porque o ouvidor externo será cidadão não integrante do quadro da Defensoria Pública, sendo eleito pelos movimentos da sociedade civil, os quais formarão uma lista tríplice, sendo escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública e também será remunerado. Existem ainda critérios para o cargo. O perfil principal é que ele já tenha um histórico de lutas sociais, que ele já tenha um currículo voltado aos movimentos sociais, aos direitos humanos, quilombola, indígena, infância, juventude, sistema carcerário. Ele precisa ter nível superior e ter 30 anos. Então, os requisitos básicos. Agora, esse modelo é exclusivo aqui no estado do Pará, né? Agora, no que isso beneficia essa população, na verdade, essas pessoas assistidas pela Defensoria? Bom, é um modelo exclusivo do estado do Pará porque, primeiro, o ouvidor vai ser fora da carreira, não vai ser um defensor público. A outra singularidade é o fato dos movimentos sociais votarem no candidato para ouvidor externo. Então, esse modelo singular, o objetivo principal é que haja a visão dos movimentos sociais dentro da Defensoria Pública. No sistema de justiça, a Defensoria Pública será o único órgão com ouvidor externo, o que garantirá a maior democratização do sistema de justiça paraense. Haverá audiências ainda em várias cidades do estado do Pará, a fim de divulgar o modelo de ouvidoria adotado pela Defensoria Pública. Tanto o candidato quanto eleitores desse processo deverão ser inscritos. É uma necessidade, principalmente aqui nessa região, que ela é afetada por grandes projetos, pela questão dos movimentos sociais serem bastante organizados e haver uma sociedade bastante politizada. E as inscrições vão até o dia 6 de outubro e podem ser feitas diretamente na Defensoria. As eleições ocorrem em novembro e a posse em dezembro. O defensor externo também será remunerado pelo estado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Campanha Nacional Incentiva à Circulação de Moedas. A primeira jornada acadêmica de medicina do Xingu. E na entrevista de hoje vamos falar sobre suicídio. Voltamos com o Nazaré Notícias e na entrevista de hoje vamos falar de um problema que está tomando grandes proporções na sociedade mundial. O suicídio. O que leva uma pessoa a cometer um suicídio? Vai entender o que gera o comportamento e como este gesto extremo pode ser evitado. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Hoje quem está conversando aqui com a gente é o doutor Éldice Machado. Ele que é psicólogo e que vai falar de um tema muito sensível, que é o suicídio. Há muito tempo o suicídio era tratado como um tabu. Esse ano a gente viu uma conversa muito frequente, uma discussão muito frequente em relação a esse tema. Com a própria questão do jogo da baleia azul, com uma série também que ficou muito famosa e que abordou esse tema. Doutor, como que a gente deve falar de suicídio? Qual é a forma certa? Bom, assim, se a gente pensar... É fundamental que a gente fale de suicídio de forma franca e verdadeira. A OMS, ela tem diretrizes para que a gente possa falar de suicídio. Então, nunca enaltecer o comportamento moral do suicida. Então, por exemplo, dizer que esse ato, que ele embelezar o ato, romantizar o ato, como acontece muito. Então, a gente não deve romantizá-lo. Enaltecer que aquela seria a saída para os problemas. É importante sempre frisar o caráter de sofrimento da pessoa que está passando por um processo de ideação suicida, de tentativa de suicídio. Porque o suicídio é o ponto final. Suicídio é a consumação do ato. Mas, antes disso, a gente tem a ideação, que é o primeiro, é a semente. Você pensar sobre isso, idealizar sobre isso. O segundo passo é tentar. E o último é a consumação, o ato. A pessoa conseguiu tirar a sua própria vida. Então, falar de suicídio, a gente tem que sempre demarcar e frisar que a pessoa que tentou suicídio, e aí falando da nossa cultura, do nosso contexto, claro, não vou entrar nesse mérito de outras culturas, mas na nossa, isso é condenado. Então, o sentimento de culpa é extremamente grande na pessoa que está tentando o suicídio, ou que tentou. Então, a ambivalência é uma característica muito clara de pessoas que vão cometer o suicídio. É por isso que a gente tem que ter muita cautela em sempre ressaltar os aspectos saudáveis da vida dessa pessoa, tentar pontuar estratégias outras que não sejam a morte, essa saída. Acolhimento, compreensão. Então, acho que esses serão os pontos principais. Nunca enaltecer o caráter moral da pessoa que está tentando isso, e a gente frisar que está acontecendo um processo de sofrimento, ou até de adoecimento, no sentido de transtorno psicológico, gigantesco nessa pessoa. Então, a gente precisa frisar esse ponto. Doutor, eu tenho aqui dados do Ministério da Saúde que mostram que, nos últimos 30 anos, houve um crescimento de 27,2% da taxa de suicídios entre jovens, pessoas entre 15 a 29 anos. O senhor estava me falando que o senhor faz também um trabalho junto a adolescentes, jovens. Ao que o senhor atribui esse crescimento, essa taxa? Do suicídio? Bom, é interessante que o crescimento dos suicídios está paralelo ao crescimento da depressão. Então, hoje a gente tem dados de que a depressão, em 2030, será a principal doença que incapacitará pessoas e acometerá no sentido de adoecê-las. Então, a depressão vai ultrapassar as doenças cardíacas, ultrapassar o câncer e será a primeira. Não é à toa que a depressão, em 90% dos casos, está instalada em pessoas que cometeram suicídio. Então, o aumento da depressão, consequentemente, gera o aumento do suicídio. Porque são coisas que estão extremamente ligadas. Então, o que eu atribuo esse crescimento da depressão, que é a área que eu estudo, que eu venho pesquisando, estudando, tenho um interesse particular também em atender casos de depressão, de moderada a grave. O que eu atribuo? Que são os principais casos? Eu acho que, na nossa cultura, a gente vem empobrecendo a organicidade. Nós vivemos numa cultura competitiva, numa cultura cada vez mais individualista. Então, fatores esses que fazem com que a gente perca ou nos tornem inaptos a nos relacionar de forma mais afetuosa, mais atenciosa. Então, por exemplo, hoje, nessa busca quase que inefreável de conquistar das conquistas financeiras, conquistas materiais... E pessoais, na maioria das vezes. A gente está perdendo essa coisa mais básica das relações humanas. Então, esse afeto, essa arroganicidade social... Então, culturas onde o individualismo é extremamente elevado, isso se torna um fator de risco para a depressão e, consequentemente, para o suicídio, que é o tema aqui. Falando sobre isso, sobre essa questão das relações, dentro desse contexto, qual é a importância das pessoas que cercam aquela pessoa que está apresentando um quadro clínico depressivo, alguns sintomas, qual é a importância da família, dos amigos, de que forma que eles podem ajudar nessa prevenção? Família, rede de apoio como um todo, e a principal, a família, ela é fundamental no processo de resgate dessa pessoa que está passando por um adoecimento, seja ele depressivo ou até já tentou ou tenta suicídio. Então, a família, primeiramente, ela precisa acolher a pessoa que está passando por um processo desse. Então, às vezes, aquela pessoa que está sofrendo em determinado quadro, vamos colocar a depressão, ela é negligenciada, ou a família não acolhe, é muito comum dizer, isso é frescura, ah, está faltando apanhar, mas coisas, assim, totalmente foras e totalmente contraindicadas de a gente dizer para uma pessoa que está sofrendo. Ela precisa de acolhimento, compreensão e, principalmente, o encaminhamento para os profissionais adequados. Então, psiquiatra e psicólogo, são os dois profissionais. A priori, né, se a gente pensar a priori, esses são os profissionais adequados para a gente começar a avaliar e começar a promover as intervenções para a gente resgatar essa pessoa e o seio familiar. Porque quando uma pessoa adoece, a gente nunca atribui apenas a ela o processo de adoecimento. Existe toda uma rede que está influenciando nesse processo também. Então, a gente olhar com mais atenção, aí a família precisa ser instrumentalizada, ela precisa rearranjar as percepções que ela tem daquela pessoa que está sofrendo, que é aquela que está, é o sintoma da família, né? Sim. Então, as outras, às vezes, até estão passando por um quadro, mas não tão evidente quanto aquele adolescente, por exemplo, aquele pai de família, mãe de família. Então, primeiro passo, acolher e compreender. Segundo, encaminhar. É difícil perceber esses sintomas? Como que as pessoas podem atentar para ver que aquilo realmente é um quadro patológico, é um problema de saúde, é um problema mental? Olha, às vezes é muito difícil. Dependendo da situação, existem muitos casos de pessoas vivendo com depressão sem saber que estão depressivas. Então, fica muito mais fácil a família perceber quando já chega no grau mais extremo. Então, a pessoa já não consegue levantar da cama, por exemplo, já não se alimenta, já não consegue mais prestar atenção em nada às suas atividades. E aí, por exemplo, as atividades escolares caem. Então, a gravidade está tão alta que aí fica meio que inevitável a pessoa perceber. Quando o grau é menor, aquilo é passado às vezes desapercebido, mas aquela pessoa está sofrendo. Mas ela ainda não chegou num grau, por exemplo, de ter que abandonar a escola, de ter que abandonar a faculdade, que são os quadros mais graves de depressão, né? A pessoa perde totalmente a capacidade de se concentrar, ela perde totalmente a capacidade de sentir prazer pelas coisas, que é a anedonia, ela não consegue mais, perde o sabor, a vida perde o sabor. Alteração de sono, alteração de sono e vigília, ou seja, de dormir e acordar, totalmente comprometida. Então, quando não chega, infelizmente, quando não chega nesse grau, quando as famílias não são instruídas, fica difícil perceber. Aí só consegue perceber mesmo aquelas que não são instruídas quando a gravidade do quadro já está extremamente grave. E aquela pessoa que, por exemplo, já teve uma tentativa, como acompanhar depois? De que forma fazer com que aquilo não se repita? A gente tem um mito de que aquela pessoa que tentou suicídio, ela sempre vai tentar. E isso não é verdade. As pessoas que tentam suicídio, elas estão passando por um processo de adoecimento. Então, é importante que essa pessoa passe por um tratamento. A família e o seio cultural acolham aquela pessoa. Então, ela tem que deixar de ser preconceituosamente aquela pessoa que se matou. O estigma, ele era o suicida. Isso prejudica muito esse resgate. Não, ele é uma pessoa que passou por um momento difícil na sua vida e que a estratégia que ele encontrou para todo o caos que ele estava vivendo foi tentar tirar a própria vida. Então, a gente precisa acolher, acolhê-lo, acolher a família e fazer com que eles entendam que aquilo, que a tentativa de suicídio foi a forma que ele encontrou, não mais pior ou menos pior do que qualquer outra, mas foi aquela que ele deu conta. Então, a família compreendendo que a tentativa de suicídio foi algo situacional, contextual. E aí, a partir desse momento que a gente resgata, ela possa viver uma vida que agora voltou a ser o Paulo, voltou a trabalhar, voltou a estudar, voltou a namorar, voltou a viver sua vida da forma que não está mais acometido de adoecimento. Está certo, doutor. Eu disse muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas informações. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas e também suas dúvidas e questões sobre os temas que são debatidos aqui. Marcos. Obrigado, Mayra. Obrigado, Eldice. E ainda falando sobre suicídio, vamos falar de um trabalho que combate este problema social. Conheça o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida. CVV, boa tarde. Lúcia é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, há 11 anos. Seu trabalho é o de salvar vidas. Eu conheci esse trabalho através de uma amiga minha. Eu morava na Vila dos Cabanos e ela ia passar as férias. E ela começou a falar desse trabalho. E eu falava do meu trabalho que eu fazia lá. Totalmente diferente. O meu era contato com a pessoa, levar as coisas para a pessoa, que eu trabalhava na igreja e tudo. E quando eu vim morar em 2006, eu peguei o ônibus e estava o panfleto chamando o voluntário. Aí eu liguei o trabalho com o que ela tinha me falado. E aí na hora eu liguei e participei. Vim, me inscrevi e estou aqui até hoje. O CVV é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece de forma voluntária e gratuita, apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Tudo é feito de forma sigilosa e personalizada. No momento que eu me preparo para ser uma voluntária, eu tenho que preparar primeiro eu, os meus preconceitos, os meus julgamentos para poder atender o outro. O CVV atende através do número 141 e hoje já conta com outras ferramentas de apoio. O serviço prestado pelo CVV de apoio emocional e prevenção do suicídio, ele pode ser feito pelo telefone 141, ou pelo e-mail, pelo chat, pelo Skype. E também tem o atendimento pessoal, em que a pessoa vem no horário comercial, aqui no CVV, e recebe apoio emocional pessoalmente no horário comercial. Em Belém, atualmente, são 27 voluntários, mas qualquer pessoa pode colaborar com o centro. Para ser um atendente, é preciso ter acima de 18 anos e fazer um treinamento. Mas, acima de tudo, é preciso boa vontade e amor ao próximo. Inclusive, em setembro, agora a gente vai ter um curso para novos voluntários do CVV. Em setembro, a gente vai divulgar no site, que o site é www.cvv.org.br. A partir de setembro, já vai estar lá no site, as pessoas podem entrar no site para se inscrever, ou também podem ligar para o 141 e deixar o telefone, e-mail, para a gente entrar em contato também, para a inscrição, para novos voluntários, que o curso vai ser em setembro. Intervir, compreender, respeitar, aceitar e confiar. São as ações realizadas pelo centro, que em meio a um mundo de tantas individualidades, se dedica a olhar pelo outro. Me sinto útil. Naquelas cinco horas ali, eu me disponibilizo de tempo e da minha pessoa também, do meu ouvido, para ouvir a outra pessoa, acolhê-la, compreender e respeitar o que ela me diz naquele momento, sem julgar e compreender. E o Centro de Valorização da Vida em Santarém, no oeste do Pará, está buscando novos voluntários para ajudar nas ações do Setembro Amarelo e no atendimento telefônico. E para ser um voluntário do CVV, no dia 30 de setembro, inicia uma seleção no posto do CVV e os interessados devem informar o seu nome e o telefone para contato. O CVV fica localizado na Travessa Sorriso de Maria, 525, no bairro Jardim, em Santarém. O telefone para informação é o 93, que é o código diário, 35220050. E agora vamos falar de educação superior. Um levantamento divulgado este mês pelo Inep mostra uma redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras. A crise econômica pode ter contribuído para essa estatística. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez em 25 anos, os números de alunos na rede particular de ensino superior caíram no Brasil. Somente no ano passado, as instituições privadas, que respondem por mais de 75% das matrículas, tinham mais de 6 milhões de matriculados. Uma queda de 16,5 mil estudantes na comparação com o ano de 2015. Essa redução, de acordo com o Inep, pode ser atribuída à crise econômica que provocou cortes de verbas para os créditos estudantis como fiéis. Em relação ao ingresso de alunos, o levantamento mostra a redução nas matrículas em instituições públicas e aumento nas instituições privadas. Só para se ter uma ideia, em 2016, mais de 3 milhões ingressaram em cursos superiores. Destes, apenas 17,7% nas instituições públicas, enquanto 80% foram para as instituições privadas. Também caiu pelo segundo ano consecutivo o total de novos alunos em cursos presenciais. Em 2016, ingressaram mais de 2 milhões de alunos, 4% a menos do que no ano de 2015. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ouviu universidades, centros universitários ou faculdades, instituições federais e centros federais de tecnologia. O Banco Central lançou uma campanha nacional para incentivar a circulação de moedas. Um vídeo que será vinculado nas mídias sociais vai mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar a oferta e facilitar o troco e reduzir o gasto público. De acordo com o Banco Central, o custo de suprimento de moedas alcançou cerca de 243 milhões de reais no ano passado. Se foram consideradas quase 25 bilhões de moedas de real emitidas desde 1994, chega-se ao número estimado de 8,7 bilhões de moedas entesouradas, o que corresponde a aproximadamente 1,4 bilhão de reais. No ano passado, foram postas em circulação 761 milhões de unidades de novas moedas, 11% acima do total disponibilizado em 2015. Neste ano, até 31 de julho, já foram postas em circulação 434 milhões de novas moedas. Muitas pessoas têm o hábito de guardar as moedinhas. É o caso de Simone. Desde a infância, sempre poupou dinheiro. Um hábito que se enraizou quando começou a trabalhar nos interiores, onde não havia lugar para cartões e bancos. No interior, tudo que você compra, ou é com dinheiro, ou é com boleto bancário. Quando eu comecei na Transamazônica, você imagina, na Transamazônica não tinha lugar nenhum que aceitasse cartão de crédito, nem cartão de débito. E a gente tinha que ir de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro, que nós recebíamos pelo Banco do Brasil. Então, nós ainda tínhamos que pegar um transporte porque ia de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro. E isso ainda era mais um motivo, porque tinha que guardar. Se precisasse comprar alguma coisa, tinha que comprar em dinheiro. Depois que eu fui, passei lá quase quatro anos, três anos e meio, depois eu comecei a ganhar a confiança dos lojistas. E aí tirei os boletos bancários e ia pagando. Mas no início, era só com dinheiro. O dinheiro economizado nos Calfrinhos já rendeu aquisições, descontos e até viagens. Essa facilidade me rendeu um bom dinheiro. Fez com que eu fizesse compras de Natal, de presentes de Natal, fez com que eu fizesse uma viagem quando eu tinha folga. Fez com que eu... Uma situação inusitada, que eu tive um desconto no momento, numa loja, quando eu fui comprar uma máquina de fotografia. Eu fui comprar, cheguei lá, não deu tempo de trocar as moedas, eu cheguei lá com um monte de moedas, quase 300 reais em moedas. E a moça falou para mim que eu ia ter um desconto de 20%. Eu perguntei por quê. Ela disse que eu teria esse desconto por causa que eu estava pagando em moedas. E como era próximo do final do ano, e eu ia precisar de troco, eu estava sendo útil para a empresa. Mas Simone é um caso à parte. Começou a guardar dinheiro nos cofres para suprir os gastos do interior. E hoje, evita os bancos por uma questão de locomoção. O fato de eu não guardar no banco é porque eu tive um... Num dos interiores que eu trabalhei, eu tive um acidente de moto. Depois de seis meses, eu tive uma queda bem desastrosa. Essa queda e o acidente me deixou limitada. Eu andei quase três anos de bengala. Então, toda vez que eu saía para algum lugar, eu teria que ir com alguém. Sempre dependente. Coisa que eu nunca fui. Sempre fui muito independente. E aí, eu me sentia envergonhada de ficar pedindo vai sair comigo e tudo. E aí, com isso, eu comecei a guardar dentro de casa as moedas, às vezes até dinheiro também. E agora vamos falar de música. A cantora Nazaré Pereira, que carrega o norte do Brasil como referência do seu trabalho musical, e antecipa novo show que percorrerá várias cidades da Europa com clássicos que marcaram sua carreira e músicas inéditas produzidas por aqui. Para minha mãe, este será o novo trabalho que Nazaré Pereira realizará aqui no Pará, fazendo uma grande homenagem para sua mãe, Maria Pereira, que com mais de 90 anos passa por um momento delicado, necessitando de cuidados com a saúde. O show será realizado nesta quarta-feira no Barzim, a partir das 21 horas. A Polícia Civil prosseguiu com a peregrinação da imagem da Virgem de Nazaré pelas unidades policiais na região metropolitana de Belém. Desta vez, os servidores públicos que trabalham na seccional urbana da Cidade Nova, em Ananindeua, recepcionaram a imagem peregrina de Nossa Senhora com cânticos e orações. Até a véspera do Sírio, que este ano será no dia 8 de outubro, 18 centros de recuperação da região metropolitana de Belém receberão a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Na última semana, D. Alberto Taveira, a ser bispo de Belém, acompanhado do coordenador da pastoral carcerária, conduziram a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A imagem foi conduzida por todo o prédio da seccional, abençoando os encarcerados, que louvavam e faziam pedidos. Durante a visita, no lugar onde crimes e sentenças são os mais variados, prevaleceu o sentimento de gratidão e amor à Virgem de Nazaré. Viva Nossa Senhora de Nazaré! 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 A Faculdade de Medicina da UFPA em Altamira promoveu a primeira jornada acadêmica de Medicina do Xingu. O evento apresentou à comunidade o trabalho desenvolvido pelos alunos nas unidades básicas de saúde desde o primeiro período do curso e também discutiu temas relevantes ligados à área da saúde. O momento era de mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelos estudantes de medicina junto às unidades básicas de saúde. Esta foi a primeira jornada acadêmica do curso. O evento trouxe como tema a integralidade do cuidado e educação em saúde. A faculdade já tem mais ou menos para fazer um ano. A gente vem trabalhando com os alunos e dentro do seu currículo tem a prática de ensino e serviço na comunidade. Então, esse exercício que ele está fazendo precocemente, que o currículo exige que ele venha ser inserido no contexto da comunidade trabalhando a questão do sistema único de saúde, isso traz para ele um cenário muito rico de informação. Então, nós estamos realizando a primeira jornada acadêmica do Xingu da Faculdade de Medicina e trazendo essas experiências, esses expertise que eles estão construindo no decorrer da sua trajetória acadêmica. A programação do evento contou com palestras e mesas redondas que abordaram temas relacionados à saúde dos povos tradicionais, da população marginalizada e do contexto de combate à malária na região, antes e depois da construção da hidrelétrica Belo Monte. Para a direção da faculdade, discutir estes temas de relevância para a área da saúde e mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelos acadêmicos é uma forma de mostrar que a Faculdade de Medicina no interior do estado pode dar certo, sim. O curso é um desafio para todos nós, tanto para quem está gerenciando, para os munícipes daqui da região transamazônica, mas já é uma realidade. Então, isso faz com que traga mais subsídios e mostra mesmo à comunidade que o curso está acontecendo, a prática está sendo realizada nas unidades básicas de saúde, no cenário da política, que é o sistema único de saúde, e vai trazer esse retorno para a comunidade. Então, a universidade tem esse papel de estar ajudando os serviços na comunidade e fazendo esses trabalhos comunitários no início. A jornada acadêmica também contou com a participação de docentes e alunos de outras faculdades. Pedro é estudante de Medicina e participa do Centro Acadêmico da Faculdade. Para ele, o evento é importante para dialogar com a sociedade sobre a realidade local. É muito bom, primeiramente, porque damos um retorno para a sociedade, né? Porque, às vezes, existem muitas pessoas que não sabem como está sendo o funcionamento do curso e externar aquilo que acontece, não só dentro da faculdade, né? Mas externar tudo o que a gente faz, desde o acompanhamento que nós fazemos nas unidades de saúde, desde o início do curso, e de forma a dar um retorno para a sociedade, né? Porque, sobretudo, a sociedade precisa desse retorno, porque estamos em prol da sociedade. também em detrimento de nosso benefício, mas também em benefício da sociedade. Então, é uma forma de externar nosso conhecimento, de ajudar a sociedade de alguma forma. Ainda segundo Pedro, que veio de Goiás para cursar Medicina, a realidade nas unidades básicas de saúde reflete a problemática da garantia de direitos na região. Segundo o estudante, ajudar as pessoas que precisam de uma assistência na área da saúde tem sido gratificante. É uma realidade muito conflituosa, né? Para a gente. São culturas diferentes, sobretudo, né? E são realidades muito diferentes. Aqui, como eu não sou daqui, eu consegui perceber isso, né? Aqui tem uma carência um pouco maior do que em outros grandes centros urbanos, né? Pode ser por causa da distância, mas a gente percebe realmente essa carência que tem. E isso é muito gratificante para a gente, porque se lá é assim, porque aqui não pode se tornar assim, né? Então, a gente corre atrás para que chegue, igual aos grandes centros urbanos, para que tenha uma saúde de excelência, para que tenha uma educação de excelência e que possamos também ser um profissional melhor, né? Que conheça a família como um todo, não só conheça o indivíduo, mas toda a família dele, porque tem que compreender o indivíduo como ser biopsicossocial, não somente como um ser biológico. Na última reportagem de hoje, vamos falar dos nomes das ruas, travessas, avenidas e rodovias. São muitas as nomenclaturas das vias por onde circulamos diariamente, mas o que caracteriza essas vias, o que define esses nomes? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um conceito, mas município, Estado e União podem nomear de acordo com a necessidade do espaço. Augusto Montenegro, Mário Covas, Arthur Bernardes, vias conhecidas de Belém que no passado eram rurais, chamadas de rodovias, e hoje, no centro urbano, se transformaram em avenidas. A mudança acontece de acordo com a transformação do espaço. O Código de Trânsito define as vias em urbanas e rurais. As rurais se subdividem em rodovias e estradas, com diferenças simples. A primeira é pavimentada e a segunda, não. Em maneira de linha geral, as vias se classificam em urbanas e rurais. As rurais são as estradas e as rodovias. E cada ente, vamos dizer assim, União, Estado e Município tem essa, digamos, a competência para gerir o trânsito na área. Quando nós temos as rodovias estaduais, elas são competências da União, por isso são chamadas de BR, é a abreviatura de Brasil. Nós temos as rodovias estaduais. Cada Estado, ele põe a nomenclatura do seu Estado. Não é à toa que aqui no Pará é chamada de PA. São rodovias de competência do Estado. Em Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte, não se chama PA, se chama RN, Rio Grande do Norte. RJ, Rio de Janeiro. Então, é uma nomenclatura que se, por exemplo, você aqui do Pará for em outro Estado, no Maranhão. Qual é essa, perguntar assim, qual seria o número dessa PA? eles vão dizer o que é PA? Eles não desconhecem. Na verdade, vão falar, não, aqui é MA, que é do Maranhão. Então, esse é um conceito que é utilizado de Estado para Estado. Quando eu passo para a área urbana, o código utiliza conceitos diferenciados. Temos chamado vias arteriais, são as vias maiores, as avenidas, propriamente ditas. Elas atravessam grande área da própria cidade. Nós temos um exemplo aqui da Almirante Barroso. Ela inicia no entroncamento, ela vai até a lição Brasa, ela passa por vários trechos, ela é bem larga, bem ampla, ela tem várias pistas. Num conceito do código, ela é chamada de via arterial, mas a prefeitura o denominou como avenida Almirante Barroso. Nós temos outras que são na mesma proporção. A avenida Augusto Montenegro, a avenida Pedro Miranda e a avenida Gentil Betancourt, são vias largas, extensas. Pelo código, são vias arteriais, elas irrigam o trânsito por várias áreas da cidade e as que cruzam por elas pelo código, chamada de vias coletoras, porque elas coletam o trânsito que está na principal e transfere para as laterais. Nós temos, por exemplo, a Travessa Humaitá, a Travessa Vileta, nós temos, entre outras, que cruzam essas principais, mas isso depende muito de cada prefeitura. Cada cidade tem a sua forma de gerir o seu trânsito, cada prefeitura, cada órgão municipal, visualiza e administra como ela entende, dando uma espécie de importância àquela via, chamando de avenida, travessa ou rua. Embora o Código de Trânsito contemple conceitos, rodovias, estradas, ruas, avenidas, travessas e outras nomenclaturas são modificadas de acordo com a necessidade do dono desse espaço, que pode ser município, estado ou união. Mas esses nomes não mudam por acaso, são feitos a partir do fluxo, quantidade de veículos e outros estudos que comprovem a mudança daquela via. Desde o Código de 97, seguindo uma tendência da própria Constituição, que é a da municipalização do trânsito, as prefeituras têm autonomia total para transformar as avenidas, as ruas, atravessas, numa avaliação realmente de fluxo de trânsito. A avenida, vamos dizer assim, é de uma hierarquia maior, ela contempla várias faixas de pista, ela atravessa vários pontos da cidade, ela flui o trânsito em vários bairros, já as travessas não, elas cruzam essas principais, elas irrigam o trânsito na lateral, às vezes só em um ou dois bairros, então esse estudo, essa análise, ele cabe ao município, que dentro realmente dessa fluidez, desse crescimento urbano que nós estamos vivenciando, vai transformando as vias de acordo com realmente a necessidade, a importância, a fluidez. Belém, por exemplo, é uma cidade com 425 mil veículos em circulação, só registrados em Belém, e das outras cidades que circulam por Belém, então precisa desse sempre um estudo continuado de mobilidade, de circulação e a feita que o trânsito for fluindo, aumentando essa frota, a importância, as ruas vão se transformando para melhor atender a população. E essas foram as notícias de hoje, para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri